Tipologia textual é um dos assuntos mais importantes no Enem. E o que é isso, afinal? Primeiro, pessoal, todo texto, em alguma língua, na nossa língua, em qualquer língua, ele pode e deve ser classificado segundo alguns critérios. Então, a tipologia textual leva exatamente em consideração essa abordagem. O Enem vai perguntar para você, o texto acima pode ser enquadrado em que tipo de texto? Então, por isso chamamos de tipologia textual. Para essa tipologia, para você enquadrar cada texto nessa gavetinha da classificação, você deve levar em consideração dois critérios. A função comunicativa, que está super ligado com as funções da linguagem que vocês acabaram de ver no Aulão. Então, de acordo com a função, se a função é emocional, o texto é motivo, então ele vai para uma tipologia. Se o texto tem a intenção de te persuadir para tomar uma atitude, ele vai para, lembra, para a função conativa. Vai ter também uma tipologia, então uma matéria está muito vinculada à outra. Fechou, pessoal? Então, leva-se em consideração a função comunicativa e também a intencionalidade do autor. A pergunta que você deve sempre fazer é pensar assim, esse texto foi escrito por alguém. Está lá, você vai ver, vai estar o autor, vai estar o jornal ou a pessoa que escreveu. Qual foi a intenção deste autor ao escrever este texto? E aí você vai colocar em uma das gavetinhas classificatórias que vamos ver na sequência. A primeira tipologia é a tipologia chamada de descritiva. Ora, o que é um texto descritivo? Vamos pensar na palavra intencionalidade. Qual é a intenção do autor ao descrever uma cena, um personagem, uma paisagem ou um objeto? Porque é isso que é um texto descritivo. É fazer você conhecer algo, conhecer um objeto, uma cena, uma personagem. Então, esse tipo de texto, ele vai ser cobrado para vocês? Vai, mas não é a tipologia que o Enem mais ama. Essa tipologia descritiva, ela pode estar, por exemplo, em pedaços de narrativas, dentro de uma narrativa de um romance, por exemplo, pode ter parágrafos, trechos descritivos. Pode ser também uma lista de compras. Pode ser uma ata de reunião com tudo aquilo que se passou numa reunião. Então, há vários gêneros ou vários tipos de texto dentro da tipologia textual descritiva. A tipologia narrativa, como o nome já diz, narra. O que é narrar, professora? Narrar é contar uma história. E quando a gente conta uma história, existe movimento. Presta atenção. Então, não confunda com descrição. Se você está ainda só descrevendo a cena, você não está narrando. Aí, de repente, alguém entra e diz, fogo. Aí, existe uma ação acontecendo. Para ter narrativa, eu tenho que ter uma sequência de ações dentro de um tempo. Então, a narrativa, ela tem que ter ação, personagens que executam essa ação, personagens reais ou fictícios, certo? Numa continuidade, numa sequência narrativa com clímax, com intriga. A narrativa, ela pode aparecer de várias formas, gente. Uma piada é uma narrativa, um romance é uma narrativa, uma notícia de jornal também é uma narrativa. Então, há vários tipos de narrativa. Ficção, realidade, mas tudo entra na caixinha da narração ou tipologia narrativa. Porque tem personagens, tem uma ação e tem um narrador contando essa história. Pessoal, mas vem comigo. Olha, cuidado. No mesmo texto, no mesmo romance, no mesmo conto, você pode ter trechos descritivos ou trechos narrativos, certo? Então, nem sempre um texto é completamente puro, só tem uma tipologia. Pode ser, como eu disse, que num parágrafo tal, você tem uma descrição fixa de uma cena e no parágrafo seguinte, a narração acontecendo. Então, dentro de uma narrativa, pode haver o quê? Trechos descritivos, certo? Agora, nós estamos indo para a tipologia expositiva, que é uma das mais cobradas no Enem, tá? A tipologia expositiva, ela explica, ela faz você conhecer um assunto que você não conhece. É o quê? Um texto de apresentação de conceitos, de informações, certo? É o texto típico também de notícias, reportagens, artigos de divulgação científica. Então, sempre o Enem coloca, nas variadas, tipos de texto que você vai colocar na sua prova, pelo menos umas duas questões em cima de textos expositivos, ok? Chegamos na tipologia da sua redação. Sim, a redação que você vai fazer para o Enem é uma redação de caráter argumentativo. O que é um texto opinativo e argumentativo? Pois é, tem um pouco do expositivo, você vai apresentar informações? Vai. Mas a sua intenção ou a intenção do autor de um texto argumentativo é defender uma tese, defender um ponto de vista, colocar um problema em discussão com um ponto de vista e, quem sabe, até uma solução para esse problema. Então, nós temos aí a tipologia argumentativa, típica, por exemplo, de editoriais de jornal, artigo de opinião e da sua redação, que você vai fazer muito bem feita no Enem. Gente, agora a última tipologia é a mais cobrada no Enem. Deixei para o final. É a tipologia injuntiva ou instrucional. O que é isso, prof? Seguinte, sabe aqueles textos do Enem que tem um cartaz, uma propaganda, vendendo algum produto? Pois é, lembram que a gente viu também a função conativa da linguagem, que quer tentar te convencer a tomar uma atitude? Então, quando você se depara com a propaganda, com um cartaz, vacine seu filho, textos instrucionais que fazem você tomar uma atitude, são textos injuntivos ou instrucionais. É incrível que o Enem adora cobrar. Então, toda prova do Enem tem pelo menos uma questão ou mais de uma falando dessa tipologia. Fica super ligado nela. Que tipo de texto é esse? Ele vai te dar uma orientação, tá? De um comportamento a ser seguido. Como eu disse, de propaganda a cartaz, bula de remédio, tá? Placa de pare no trânsito, certo? É o clássico texto dos manuais, propagandas e cartazes. Gente, assim, ó, essa eu tenho certeza que vai cair. É spoiler só pra você aqui no cantinho, tá?